Para você que acompanha a página Roberto Leira no Facebook, Youtube e Instagram Paredão de som desaba em cima de jovem em Quixadá Veja aí as imagens Um paredão de som desabou em cima de um jovem Em Quixadá, aqui no interior do Ceará O rapaz não teve ferimentos graves No vídeo é possível observar ele e outros jovens pulando na estrutura que abriga o paredão de som Ele foi socorrido e encaminhado a uma unidade hospitalar Um decreto proíbe paredão de som em espaços públicos no Ceará O uso de carros de som e paredões de som em vias públicas Espaços públicos e privados de livre acesso ao público Como calçadas, estacionamentos, postos de combustíveis e balneários Está proibido no Ceará A medida consta em decreto do governo do estado do Ceará Publicado em 20 de abril deste ano No texto estão permitidos eventos de som automotivo em local apropriado Autorizado pelo órgão municipal competente ou pela superintendência estadual do meio ambiente Com isolamento acústico e assegurada a inexistência de perturbação do sossego público A novidade do decreto é a proibição total de som alto nas áreas públicas e privadas Com livre acesso ao público A publicação traz exceções como a utilização do som em campanhas eleitorais, propaganda e eventos Entretanto, candidatos e partidos devem respeitar as regras disponíveis no decreto Quem descumprir as medidas do decreto receberá multa e com a cobrança triplicada em caso de reincidência A multa é de R$ 520 e poderá chegar até R$ 1.560 Além da apreensão do equipamento E aí nós vemos aí jovens pulando no paredão E esse paredão desaba em cima de um e por pouco Algo pior não aconteceu Mais um decreto estadual Proíbe paredões de som em espaços públicos No estado do Ceará Decreto estadual do governo do estado do Ceará Proibindo E tem como pena multa E a multa ainda além da apreensão do equipamento Multa que pode ser triplicada caso haja reincidência E esse jovem aí escapou por pouco Provavelmente se o paredão fosse maior Teria tido maiores danos Nosso apoio cultural Lojas Hiper, Eletro e Lá Em Varjota, Guaraciaba e Croata Paulino K A melhor concessionária da região Em Varjota Mercantil Sextão do Lá O Leopoldo Em Reirutaba Próximo ao Galpão Dois Feirantes Cleone Chimenez Empreendimentos Em Varjota Movelaria, Marmuraria e Vidraçaria Drogaria Águia Renovando sua saúde Atendimento farmacêutico Acompanhamento de diabetes Hipertensão e colesterol Consulta farmacêutica Aplicação de injetáveis Autocuidado Emagrecimento Drogaria Águia Sua farmácia Com atendimento completo Em Varjota Rua Clóvis Chimenez 610 Centro de Varjota A qualquer momento Teremos novas informações Rua Clóvis Chimenez Rua Clóvis Chimenez Rua Clóvis Chimenez Obrigado.